Tema de hoje, linfoma. Olá, um minuto com o Lili Beiro hoje é sobre linfoma. O que é linfoma? É uma alteração degenerativa das células, transformada em células cancerosas, que vai para o sistema linfático. Fazendo infartamento ganglionar da rede periférica e da rede central dos gânglios, que faz compressão principalmente no mediastino, na traqueia, sobre o coração. Então, linfoma é um câncer linfático muito grave. Para mais podcasts, acesse nosso canal no YouTube, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. E aí E aí